Todo mundo sabe que a Taesa é uma vaca leiteira da Bolsa de Valores, aquela ação que paga muito dividendo e que costuma sempre estar subindo. Mas afinal de contas, será que você realmente conhece a Taesa? Será que você conhece tudo por trás dessa empresa? Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa ação antes de você colocar o seu dinheiro nela. Se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Antônio, canal 1% Investidor, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Seguinte, nos dias 12, 13 e 14 de outubro, eu vou fazer um curso gratuito aqui no canal chamado A Virada de Chave, onde eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com Bolsa de Valores e milhas aéreas totalmente de graça, esteja presente. Seguinte, eu tô compartilhando minha tela aqui com vocês e a gente tá aqui no site do Status Invest, que é um site onde você consegue aí analisar as ações, tá? E aqui tem algumas informações bem legais. Primeiramente, eu botei aqui a Taesa, botei as ações Units, que são ações muito mais líquidas, né? Então se você for investir na Taesa ou qualquer outra ação que tem as opções de Units, que é terminada em 11, eu sempre recomendo, porque sempre traz mais liquidez aí pra sua carteira. E aqui embaixo, nós temos alguns indicadores aqui super importantes, tá? Antes de analisar esses indicadores aqui, a gente precisa analisar isso aqui, ó. Tagalong. Isso aqui é de extrema importância. Se você não sabe o que é Tagalong ainda, vou deixar um card no vídeo aqui em cima pra você entender exatamente o que é isso. O Tagalong nada mais é do que uma proteção pro pequeno acionista. E você precisa entender isso antes de você investir em qualquer empresa. Se você pegar, por exemplo, aqui a Transmissão Paulista, só pra você entender, tá? TRPL4, você vai ver que as ações preferenciais da Transmissão Paulista não tem Tagalong. Ó, tá um risquinho. E você investir hoje numa ação que não tem Tagalong é extremamente arriscado. Então isso aqui é importante você analisar antes de comprar uma ação. A gente descendo aqui embaixo, nós temos o primeiro indicador, que é o indicador do Dividend Yield. E hoje a Taesa tá pagando 12% do Dividend Yield. Com toda certeza, é um Dividend Yield aí bem gordo, né? E é isso que atrai a atenção dos investidores. A Taesa é uma empresa estável e tá pagando bons dividendos. Então até aqui, ponto positivo. Se a gente vem aqui pro lado, a gente tem o indicador do PL, que ele te mostra uma comparação entre o preço da ação e o lucro que essa empresa tem. O lucro você consegue ver aqui embaixo, ó, que é no LPA. Hoje a Taesa tem um lucro de R$7,88 por ação. E hoje ela tá sendo negociada por R$36,86. Se você dividir esse número aqui, opa, o R$36,00, pelo LPA, vai dar R$4,68. Então quanto mais perto de um esse PL estiver, mais barata a empresa está. E quanto mais alto, mais cara essa empresa está. Então a Taesa com PL de R$4,68 tá com PL baixo, o que demonstra que a empresa aí pode estar num preço atrativo. E já aproveitando esse gancho, a Levante Investimentos acabou de soltar um relatório com três ações que estão com preço atrativo pra você investir em 2021. Vou deixar esse relatório aqui no link do vídeo. É o primeiro link, só você clicar, fazer o download, é totalmente gratuito, tá? Vale a pena dar uma lida porque a informação que tá ali é bem legal. Continuando, depois a gente tem um indicador aqui do VPA, que é o valor patrimonial por ação, mas no meu ver, esse indicador já não é mais tão importante hoje em dia, tá? Onde que eu quero dar um ênfase aqui? Nos indicadores de endividamento da Taesa. Quando você vai investir numa ação, antes de você se preocupar em saber se essa empresa vai te dar lucro, você precisa se preocupar se essa empresa não vai te dar prejuízo, se essa empresa não vai à falência. E os principais indicadores que te mostram isso são os indicadores de endividamento. E são três principais. O indicador dívida líquida barra ebítida, o indicador passivo barra ativo e o indicador liquidez corrente. O indicador dívida líquida barra ebítida, ele te mostra uma comparação entre a dívida da empresa e o lucro ebítida dela. Quanto mais perto de 1 esse indicador tiver, melhor. Na verdade, se tiver abaixo de 1, é ainda melhor. Quando esse indicador está abaixo de 1, isso significa que a dívida da empresa é menor que o lucro. Quando está acima de 1, a dívida da empresa é maior que o lucro. No caso da Taesa, está 2.09. Isso aqui é um indicador alto. Isso mostra que a dívida da Taesa é uma dívida alta. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Itaúsa, que é de outro setor, mas só para você ter uma ideia, olha só, a dívida líquida barra ebítida da Itaúsa está em 0,12. Então, olha como a dívida da Itaúsa é baixíssima e a da Taesa já é bem alta. E aí você pode se perguntar, pô, Antônio, mas a Taesa não é uma empresa estável? A Taesa não é uma empresa segura? Como é que esse indicador pode estar tão alto? É que as empresas do setor elétrico, elas são um pouco atípicas, principalmente as empresas que estão no segmento de transmissão. A Taesa é uma empresa do setor elétrico atuante no segmento de transmissão. No setor elétrico tem três setores, tem o segmento de geração, o segmento de transmissão e o segmento de distribuição. A geração é lá na hidrelétrica, onde a energia é gerada. Da hidrelétrica até a subestação do seu bairro é o que a gente chama de transmissão, são aquelas torres grandes. E da subestação do seu bairro até a sua casa é a distribuição. E o segmento mais lucrativo é o segmento de transmissão, que é o que a Taesa atua. Só que quando a empresa atua no segmento de transmissão, ela atua com concessões. A Taesa não ganha por produtividade, ela não ganha pela quantidade de energia que passa ali na rede, ela ganha simplesmente pela disponibilização da infraestrutura. Então se passar muita energia ou não passar energia nenhuma nas antenas dela, ela recebe da mesma forma. Isso traz aí uma certa, como é que eu posso dizer, uma previsibilidade para os ganhos da Taesa. Então a Taesa consegue saber quanto que ela vai ganhar, porque não é muito variável. E além disso, a Taesa tem contratos longos, contratos acima de 5, 10 anos. Então ela sabe quanto que vai ganhar nos próximos anos. Essa previsibilidade de receita e essa segurança consegue fazer com que a Taesa adquira dívidas com juros muito baixos. Então o primeiro ponto, a Taesa tem dívidas altas porque ela consegue dívidas com juros muito baixos. E isso é um ponto super favorável para a empresa. A empresa não precisa se descapitalizar e pegar empréstimo com juros baixos é sim favorável. E o segundo ponto, toda dívida reduz o lucro de uma empresa. E se o lucro da empresa reduz, a empresa paga menos imposto também. As empresas da Bolsa de Valores costumam pagar 34% de imposto sobre o lucro real. Então isso ajuda bastante aí na Taesa. Então é por isso que a Taesa hoje tem uma dívida alta e isso acaba não tornando essa empresa ruim. Agora se você pegar outro tipo de empresa, tipo por exemplo uma empresa do setor automotivo e ela tiver essa dívida alta, aí já é outra história. Aí ela já fica muito mais arriscada. Essa explicação que eu te dei é somente para a Taesa, para um caso bem atípico que eu estudei e estou te trazendo aqui o resultado do meu estudo. Depois, nós temos o indicador passivo barrativo. Esse indicador, ele te mede uma comparação entre o que a empresa gasta e o que a empresa ganha. Se esse indicador estiver em 1, isso é péssimo. Isso mostra que a empresa gasta a mesma coisa que ela ganha. Ou seja, a empresa logo logo vai entrar no buraco. Se isso aqui estiver abaixo de 1, a empresa gasta menos do que ganha. E se estiver acima de 1, a empresa gasta mais do que ganha. O cenário ideal é que sempre esteja abaixo de 1. Se a gente pegar outra empresa, como por exemplo aqui a Minerva, que é a BIF3, olha só como é que é o passivo barrativo dela. A Minerva tem um passivo barrativo de 0.98, praticamente 1. Ou seja, tudo que a Minerva ganha, ela gasta. E isso é extremamente arriscado. E depois do passivo barrativo, nós temos o indicador de liquidez corrente. A liquidez corrente nada mais do que mede a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa e a quantidade de dívida que a empresa tem. Se essa liquidez corrente estiver acima de 1, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que tem em dívida. Se estiver abaixo de 1, a empresa tem menos dinheiro em caixa do que tem em dívida. Esse indicador, ele te mede a capacidade de pagamento de uma empresa das suas dívidas. Então aqui no caso da Taesa, a gente consegue ver que a Taesa tem uma dívida alta, todo mês a Taesa gasta menos do que ganha e ao mesmo tempo a Taesa tem duas vezes o valor de suas dívidas em caixa. Então isso aqui é importante para você analisar a dívida atual da empresa, a dívida futura e se ela tem chance ou não de falência. Como assim? Na dívida líquida barra ebítida, você consegue analisar a dívida atual da empresa. No passivo barrativo, você consegue analisar a dívida futura da empresa. Aqui você consegue ver que a tendência é que essa dívida não aumente, porque a empresa gasta menos do que ganha. Agora, se você pegar uma empresa que a dívida líquida barra ebítida é baixa, porém um passivo barrativo é muito alto, você consegue ver o seguinte, pô, a empresa não tem dívida hoje, mas todo mês ela gasta mais do que ganha. Então daqui a pouco ela vai estar com uma dívida muito grande. E na liquidez corrente, você consegue ver se a empresa tem chance de ir à falência ou não. Porque aqui você consegue ver se a empresa tem dinheiro ou não para quitar todas as suas dívidas. Então esses indicadores aqui são de extrema importância. Depois aqui embaixo nós temos os indicadores de lucro. E o mais importante é isso aqui, que é a margem líquida de lucro. E você tem que analisar o histórico dessa margem líquida de lucro e não somente a margem líquida de lucro atual. Se a gente clicar naquele raiozinho, a gente consegue ver que a margem de lucro da Taesa ela só aumenta ano após ano. Em 2009, ela tinha uma margem de lucro de 40% e hoje essa margem de lucro está em quase 70%. Então olha essa crescente aqui, meu amigo. Isso aqui é um ponto super favorável para a gente ver que a empresa é uma empresa boa. Se nos últimos aí praticamente 12 anos ela só cresceu, a tendência é que nos próximos anos ela continue crescendo também. Isso não acontece, por exemplo, na Ambev. Olha só. Vamos abrir aqui a Ambev para você entender. Só para você ter uma comparação, tá? Se a gente pega a margem líquida da Ambev, olha como ela vem caindo nos últimos anos. Ela estava em 31% em 2014 e hoje está em 21%. Ou seja, a empresa está decrescente. Isso é péssimo. Agora a Taesa não. A Taesa está em uma crescência bem legal. E depois nós temos os indicadores ROE e ROIC, que são indicadores de rentabilidade. O ROE é o indicador de rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa, ou seja, sobre o dinheiro próprio. E o ROIC é o indicador de rentabilidade sobre o patrimônio total. O ideal é que esses dois indicadores estejam o mais próximos possíveis. Ou seja, se o de baixo está 25%, o de cima deveria estar 25% também. Quando o ROE está mais alto que o ROIC, isso mostra que a empresa tem capital de terceiro. O que a gente consegue confirmar aqui na dívida líquida barrebítida. Então um indicador reflete ou outro. Mas nesse caso aqui da Taesa, não tem problema, o ROE está em 42% e o ROIC em 25%, porque a gente sabe que a empresa de fato tem capital de terceiros. A gente já viu isso aqui na dívida líquida barrebítida e a gente sabe o porquê da empresa ter capital de terceiros. Então não tem problema nenhum. Agora no caso das outras empresas, o ideal é que o ROIC esteja o mais próximo possível do ROIC. E depois nós temos os indicadores de crescimento. Crescimento de receita dos últimos 5 anos e crescimento de lucro dos últimos 5 anos. A gente consegue ver que a receita da Taesa cresceu em torno de 18,22% nos últimos 5 anos e os lucros da Taesa cresceram em torno de 24,45% nos últimos 5 anos. Ou seja, a empresa vem crescendo muito. Então o que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte, a Taesa é uma empresa super redonda, eu não vejo nenhum defeito nessa empresa, uma empresa super estável, só que tem um porém, que porém é esse. A Taesa, no meu ver, é uma empresa que entra numa estratégia conservadora dentro da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores você consegue ter uma estratégia arrojada, arriscada ou uma estratégia conservadora. A Taesa é uma empresa conservadora. Se a gente pega por exemplo Energias do Brasil, Alupar e Engie, que são empresas concorrentes dela, são empresas com muito mais potencial de crescimento, são empresas que podem multiplicar de fato o seu capital de uma forma mais rápida. A Taesa não é aquela empresa que vai te dar 100% de lucro em 6 meses, em 1 ano. Agora Energias do Brasil é uma empresa que já pode acontecer isso. Então se o seu foco é ter uma empresa estável na carteira, se você é uma pessoa que já está perto de se aposentar, se você é uma pessoa que não quer correr tanto risco na Bolsa de Valores, a Taesa pode entrar legal na sua carteira. Agora se você gosta de assumir um pouco mais de risco, você quer uma ação com muito mais potencial de crescimento, você pode colocar a Taesa também, porém no percentual pequeno. dê preferência para Small Caps, empresas com maior potencial de crescimento como é o caso da Lupar, da Energias do Brasil e da Engie. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.